Eu nunca esquecerei quem um dia já fui Meu passado me persegue Sombras que nunca saem Demônios e feras dançam na escuridão Mas sigo em frente com força e decisão Não olho para trás, nem me deixo abalar O passado é um eco que não quero escutar Hoje me refaço com autoestima e poder Quem diria que um dia fui refém da escuridão Nem parece que saí da esquizofrenia Esquizofrenia Nem parece que saí da esquizofrenia Hoje a luz me guia no caminho que escolhi Deixo pra trás as correntes que um dia me prendi Encontrei em mim a força que eu não via E o silêncio agora já não me faz companhia Os fantasmas sussurram Mas eu já não ouço mais Minhas cicatrizes são Provas de que sou capaz Cada passo é uma vitória Sobre o medo e a dor E no meu peito Renasce um novo amor Quem diria que escapei Da escuridão Quem diria que vencia a esquizofrenia Esquizofrenia Quem diria que vencia a esquizofrenia